Daniel, por favor. Daniel, o Coronel deve estar aí com você. Vamos começar a ouvi-lo aqui no Brasil Urgente. De antemão, já passe, por favor, os parabéns pelos 130 anos da cavalaria aqui de São Paulo. Pois dão à vontade, Daniel. Joel, um ponto importante desta operação é que as três pessoas presas em São Paulo eram praticamente os líderes desta organização criminosa. Ao meu lado, Coronel Racote, comandante do Choque. Coronel, obrigado por falar com o Brasil Urgente. Joel já cumprimenta pelos 132 anos da cavalaria. Mas gostaria que o senhor citasse, Coronel, a importância da detenção desses três indivíduos que foram presos pela equipe do Choque com o Ministério Público aqui em São Paulo. Perfeitamente. Primeiro, a gente tem que enaltecer o trabalho do Cybergaeco através do doutor Lister, doutor Richard, da doutora Flávia. Um trabalho de anos, de extrema dedicação. E com meus ativos operacionais, Rota, COI, GAT, Canil e o Batalhão Maitá. Realizamos essa operação, cerca de 280 policiais, 40 viaturas, inclusive três indivíduos presos, todos os mandados de busca com êxito, 34, todos com resultados positivos, com produção de provas, para verificar se tem outras pessoas envolvidas. Sendo que em um dos locais, um dos indivíduos presos estava com o computador aberto fazendo transferência de dinheiros. Os três indivíduos detidos, um funcionava em fazer a contratação do serviço da corretora, com o nome de laranjas de pessoas, o outro era responsável por uma empresa fantasma, em que eles usavam o cartão da corretora para fazer os golpes junto à empresa, e o outro era o responsável pela transferência de valores. Todos os três presos detidos, praticamente a quadrilha neutralizada, foram devidamente autuados, conduzidos, foi processado muita prova, muita materiedade, veículos, joias aprendidas, dinheiros aprendidos, e vão ficar um bom tempo atrás das graças, mais uma vez, a competência e integração para combater o crime organizado. Joel, vale ressaltar que foram cumpridos 59 mandados de busca e apreensão e seis de prisão em todo o Brasil. Alguma pergunta para o coronel, Joel? Não, é parabenizar, assim como eu fiz no início, e vamos ouvir rapidamente também o coronel Takahashi da Rota, que está conosco ao lado do coronel Racote, a Rota que também está perto de fazer aniversário, se não me engano, serão nos próximos dias aí. Dê uma boa tarde a ele, por favor, e destaque também algumas ações importantes da Rota. Pois não, Daniel? Coronel Takahashi, muito obrigado por conversar com o Brasil Urgente. Joel, pergunta sobre a atuação da Rota dentro desta operação, como que é o primeiro batalhão de choque que atuou nesse dia de hoje? Nós, juntamente com a coordenação do coronel Racote, que é o nosso comandante de policiamento de choque, a Rota participou com 17 equipes no cumprimento de mandados de busca, mandado de prisão, e nós estamos aqui justamente para colaborar com essa integração, com o Ministério Público, o GAECO, com a Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública, no intuito de combater os crimes organizados, as quadrilhas que estão agora nessa nova fase criminal da cybercrimes. Então, para nós foi uma satisfação ter ajudado e apoiado as instituições nesse combate. Muito obrigado.